Está interessado em concursos? Pois saiba que mudanças nos modelos de concursos federais devem vir a partir de 2024. Mas o Clonidade de 2023 está bem aditado. Dei Valor te mostra agora todos os detalhes. Já deixa o seu like e fica ligado. A lista de concursos federais abertos previstas para 2023 é bem extensa. As oportunidades são previstas para ministérios e instituições do governo federal. E os salários óculos são bem bons. Podem chegar a R$ 20.900. Só esclarecendo que o que vou te listar agora são concursos que o governo federal já autorizou. Alguns até com editais já publicados. Mas outros ainda estão na fase de previstos. Veja agora a lista dos concursos mais interessantes que o Dei Valor separou. Ministério da Educação. São 220 vagas em aberto para o cargo de técnico em assuntos educacionais. Com remuneração de R$ 6.255,90. Os aprovados terão a função de realizar atividade de execução qualificada de trabalhos pedagógicos. Visando a solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária. As provas objetiva e discursiva serão no dia 8 de outubro. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, está com uma série de editais públicos para seleção simplificada de servidores temporados. Para captar 91 agentes temporários ambientais. São diversas ocupações. E BGE. São ofertadas 325 vagas para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para os cargos de agente e supervisor de pesquisa por telefone. São 276 vagas para agente e pesquisa por telefone e 49 vagas para o supervisor de pesquisas por telefone. Para agente, o salário é de R$ 1.345,00. Enquanto para o supervisor é de R$ 5.100,00. Ainda há o benefício previsto de R$ 658,00 mensais para auxílio alimentação. Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO. São 100 vagas de analista e planejamento de orçamento, APO. As vagas são todas para nível superior e a remuneração inicial chega a R$ 20.924,00. Deu uma olhada, hein? O prazo estipulado para a realização do certame ainda não foi confirmado. Mas a estimativa é que ocorra no início de 2024. Existem muito mais vagas disponíveis e concursos por lançar editais. Aqui eu trouxe alguns dos principais. Mas estou deixando na descrição um link para você ter mais detalhes e ver outras oportunidades também. Mas vamos ao que interessa, a novidade do momento para os concurseiros. O governo federal planeja um concurso público unificado. A iniciativa é do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos e pretende agilizar a contratação de servidores, já que o governo se vê numa situação bem crítica. Nos últimos seis anos, mais de 73 mil servidores públicos federais se afastaram, seja por doença, aposentadoria ou baixas. O déficit no setor público federal é preocupante. A iniciativa prevê para fevereiro de 2024 um concurso nacional unificado para preencher cerca de 8 mil vagas abertas em diversos ministérios e órgãos públicos da União. O concurso nacional unificado seria diferente do modo de seleção atual, em que cada órgão faz seu próprio processo e realiza as provas separadamente. Aqui seria uma seleção única, realizada simultaneamente em 179 cidades de todo o Brasil. A inspiração é no modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Segundo o governo, a ideia dessa medida é democratizar o acesso da população brasileira às vagas do Serviço Público Federal, além de aumentar a diversidade sociodemográfica e territorial dos servidores públicos. A publicação do edital está prevista para 20 de dezembro, marque no calendário, e a aplicação da prova para 25 de fevereiro de 2024. Os resultados da primeira fase devem ser divulgados em abril de 2024, e os cursos de formação devem ser aplicados entre junho e julho do próximo ano. Os processos de alocação e ambientação dos servidores estão previstos para os meses de julho e agosto de 2024. Mais detalhes estou deixando aqui na descrição. E aí, gostou das novidades? Pois deixe o seu like, comente aqui se você se interessou pelo concurso nacional unificado, se inscreva no canal também e ative as notificações, e não deixe de compartilhar o vídeo nos seus grupos. São muitas oportunidades boas, né? Veja também a nossa playlist. Eu agradeço a companhia e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.